Salve rapaziada, e hoje a gente vai gravar aqui um texto de novo, que eu acho que vocês já conhecem né? Onde é que eu tô? O tamanho da minha pica, deixou a lovinha louca Calma pra ele, né? Eu? Sai, sai do ele Gravou a outra entrada Como assim a outra entrada? O, oi, bota Esse trouxa velha que acabou com o nosso negócio Ia ficar mó legal ele Não, não Eu tô com vontade de bater Vambora 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 Desculpa Então rapaziada, vai ser assim A gente vai ver aqui um texto de não rir E... Se não for muito incômodo, dá pra você parar aí? Por favor Porque eu quero ser um homem importante Do dia Ai que rabo, tem alguém me atirando Por favor, o que é isso? Eu posso, eu posso Isso me irrita Obrigado Ó Continuo, continuo Galera, vai ser assim ó É... quem... quem ri... Ela é façona na pagina Com uma olhada Morou? Ai que maldade, cara Isso não se faz Você pode abandonar a fatira Me matou, culpa de vocês Ai caralho! Caralho! Ai meu Deus, o que é isso? Tá bom, Caio Toda hora mesmo Ó Bom galera, a gente vai começar agora aqui E... vamos dar play em 3... Tá parecendo que é isso de errado 3... 2... 1... Começa agora Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Data Ninguém sai de meu som, dá em raio O que que... Eu não sei Estrego pequeno Doido Espero que eu ia... Isso, é umve-o de nå wes, né? Isso, é umve-o de res→ Não há nada? Não há nada de derracha! Agora que a gente vai? O que é isso? O que é isso? Olha o parado! O que é isso? Fui, saca vida! Fui, saca vida! Fui, saca vida! Eu não sorri não. Porque é tu também. Eu vou tacar no carro. A vingança nunca é plena. Matalda e veneno. Chala a boca, varia. Todo mundo aqui te odeia. Vai ficar ótimo pro vídeo, velho. Viada é foda, gente. Olha, oi, 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 oi. Vai ficar ótimo pro vídeo. Já vou. Vai lá, vai. Tá aparecendo. E aí, oi, 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 oi. E aí, 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 oi. É só nem passou. E aí, oi. Sempre só tem um bom. Seu. E aí, ainda falta um Pairo. Segundo! Não, armarelo no Cavesson. Não, o Cavesson não, que o Cavesson é psicopata. Cavesson. Só quem pode chamar de Cavesson sou eu. Fora. Fora. É um papo, meu papo. Não tem graça desse daí, porra. E daí vai dependendo do bichão. Porra, meu Deus. Não tem graça. 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 É louca, moleque. Porque já chorei demais. É, porra, essa do Rio. Caralho. Caralho. É, porra. Tiago, agora tu taca em mim. Tu sorri. Ele não sorriu não. Sorri. Vem no vídeo. Vambora. Aqui tem que ser o certo pelo certo. E o errado é cobrado. Também, depois. Caralho. Foi devagar, viu? Se fosse forte, eu ia morrer. É depois devagar. É depois devagar. Não tem graça. Toda vez que você vem em casa. Amarada, mudinha para a minha casa. E não tem mudinha que tu não ia fazer. Não tem graça. Hehehehe. Hehehehe. Hum. Car. Hum. Amigo, amigo. Hum. Amigo, amigo. Hum. Oh! Hum. Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nossa Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o seu like Se por acaso você ainda não for inscrito no canal Cara, você me sacaneou Porque você viu o vídeo até aqui Se não se inscreve no canal Vacilando Tu já deixou o like? Isso me deixa nervoso Não deixou Ok Meu Deus Você é um bastardo É isso que você é Como é que eu não deixo o like? Cara, eu assisti o vídeo todo Ai, calma meu porra Eu gostei de você Sabe que você é Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma